Veja só como é que está a barra em se tratando de criminalidade, de violência, tensão e medo do centro da capital. Olha, todo mundo espera que esses fatos aconteçam ou partam daqueles que vivem à margem da lei, mas não que partam de estudantes. Mas parece que está virando moda. Na semana passada, uma professora foi agredida por uma estudante, foi espancada, teve lesões, teve hematomas. Isso na semana passada. Agora, desta vez, desta vez, estudantes efetuam disparos contra menores e as balas atingiram o prédio da biblioteca pública. Os adolescentes empreenderam fuga, deram no pé, foram embora. A polícia agiu rápido e conseguiu apreender os menores. Uma rícia pode ter ocasionado o fato que por pouco não se transformou em uma tragédia. O que aconteceu, hein? O que leva estudantes a andarem armados? O que leva estudantes a andarem armados? Essa é a pergunta que se faz. Veja a reportagem. Edvaldo Souza, no início da noite desta segunda-feira, três estudantes de um colégio estadual localizado no centro da cidade, na área do Calçadão da Gamileira, eles tiveram uma ação inesperada de puro vandalismo. Armados, eles teriam encontrado três outros rapazes, que existia uma rixa entre os mesmos. E passaram a perseguir os rapazes que entraram na biblioteca pública. Aonde eu estou passando agora, existia um vidro semelhante a esse aqui. Um dos rapazes, um dos menores de idade, de posse de uma pistola, atirou com a intenção de atingir o rival e findou por atingir o vidro que ficou totalmente estilhaçado. Nesse momento, operários estão fazendo a retirada dos vidros, levando para o lixo, já fizeram toda a limpeza aqui do local. A polícia militar agiu muito rápido. Uma equipe da Companhia de Operações Especiais COI conseguiu apreender os adolescentes, os estudantes, adolescentes que ainda fardados, foram levados à Delegacia de Proteção a criança e o adolescente em poder dos mesmos. A polícia encontrou, além da pistola, um facão, ou seja, um teçado. A sargenta da COI conta agora como conseguiram apreender esses estudantes, esses adolescentes. Nós estávamos em um patrulhamento normal, nos deparamos com um cidadão, eles pararam em via pública com outro cidadão. Mas nós fizemos a perseguição e conseguimos detê-los. Lerida Cavalcante, para o Gazeta Alerta.